Fala galera amada, beleza com vocês? Aqui é o Helder com mais um vídeo do canal Jacaretec. Sejam bem-vindos meus queridos, obrigado pela sua inscrição, pelo seu apoio, pelo seu joinha aqui no vídeo. Alcançamos a marca de mais 5 mil inscritos galera, muito obrigado a todos mesmo. Então bora lá gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Zigme. Conhece a Zigme? Não, é uma marca de smartwatch que acabou de lançar seu primeiro modelo galera e eu recebi aqui em primeira mão da marca para fazer o vídeo de divulgação para vocês. Um excelente smartwatch, porque ele é BBB, ele é bom, ele é bonito e melhor, ele é barato. Então galera, vamos lá conferir esse vídeo de unboxing, todas as características desse smartwatch que é a prova d'água, corpo todo em metal, várias funções esportivas. Vem comigo no vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar, não esquece, deixa o joinha para o Jacaré e já se inscreve no canal. Voltando aqui, estamos com o smartwatch em mãos galera, vamos lá. Zigme Lunar, modelo X01. Esse aqui é o primeiro lançamento dessa marca, tá bom? Mas pelo que eu já pude ver aqui, principalmente pelas avaliações que eu já vi na internet, é um smartwatch muito bom, tá bom? Então, vamos abrir aqui a caixa, tá? E vamos conferir o conteúdo dela. Aqui ó, a caixa aberta, nós temos aqui já de cara o smartwatch, tá bom? Ele vem com a película protetora, eu vou deixar aqui do lado. Essa esponja é para proteger. Temos um cabo de carregamento, aquele que seja aqueles cabos magnéticos, né? De carregamento, vamos dar uma olhadinha aqui. Isso mesmo, ó. Um cabo magnético, tá bom? Você só vai plugar ele aqui atrás do seu smartwatch para fazer o carregamento. Pronto, ó. Conexão é bem firme, certo? O que nós temos mais aqui dentro da embalagem? Vamos ver aqui. Por baixo tem um compartimento. Ah, e temos aqui o seu manual de instruções, tá bom? Manual em inglês. E o termo de garantia com as informações da Zigmer, tá bom? Temos uma película protetora, vamos tirá-la aqui. Pronto, tirei. Aqui estamos com o smartwatch. Aqui ele é bem simples. Aqui abaixo nós temos uma cobertura toda em metal, seu sensor, os pontos de carregamento, ele é todo selado, tá? Você pode ver que ele é todo parafusado e selado. Temos um único botão a ligar aqui, que é esse botão aqui do lado, tá bom? Então, com esse botão aqui você vai fazer todas as... Vamos usar todo o smartwatch. Isso mesmo, vamos ligar ele aqui. Galera, e ele tem uma telona, ó. Ligou aqui, Zigmer. Que telona bonita, viu? Uma baita de uma tela. Ó, já ligou, tá ligado? Galera, primeiramente, aqui informações do Zigmer. Eu até estava olhando aqui realmente no próprio site oficial da Zigmer. Antes de falar do smartwatch para vocês. Opa, estourou claridade aqui, ó. Mas aqui está dizendo para mim que o Zigmer, ele tem, né, resolução HD, modelo lunar X01, tá bom? O tempo de espera da bateria dele é até 30 dias. Tem cinco modos esportivos. Como é o primeiro lançamento da Zigmer, né? Ele veio assim, ó. Zigmer lunar X01. Monitor de frente com esse cardíaco. Você pode deixar ele monitorando 24 horas por dia, tá bom? Aqui algumas atividades que você pode realizar com ele. Como, por exemplo, aqui nós estamos vendo aqui. Escalada, ciclismo, corrida, caminhada, natação. Ou natação. Interessante, né? E cinco modos esportivos. Nós temos uma tela de 1.3 polegadas com resolução HD 360x360, tá bom? Temos uma aparência bem elegante, que realmente ele é um relógio bem elegante mesmo, tá bom? Aqui nós temos um tempo de bateria em espera de 30 dias em uso moderado de até 15 dias. Consta que ele é apto para natação. Tem certificação de proteção contra água IP68. Aqui, ó. Submissão até uma profundidade de 1,5 m, né? Por até no máximo 30 minutos. Então, ele é possível você nadar com ele. Só não pode ser abaixo de 1,5 m, que ele só resiste até isso. Temos aqui monitoramento de sono, pressão arterial, cronômetro, tá bom? Previsão do tempo. E é, basicamente é isso aqui mesmo, tá bom? Agora chega de bababá e vamos passar para o relógio. Galera, aqui primeiramente, que a minha impressão que eu tenho é que é um relógio muito bem feito, tá? Para quem quer conhecer esse tipo de dispositivo, vale muito a pena. Mas vamos ligar ele aqui. Aliás, já está ligado. Aqui, vamos lá. Vamos mexer nele, então. De cima para baixo, nós temos a barra de notificação com conexão de Bluetooth. O modo noturno, ou se eu não me engano, a economia de energia. Esse botãozinho aqui, galera, eu não descobri para que ele é, tá? Esse daqui do cantinho. Temos a informação da bateria. Temos aqui o horário. Aqui temos informações do software dele, tá bom? E do endereço de Mac. Aqui o controle de brilho, você pode aumentar, ó, fica bem brilhoso, ou diminuir conforme a necessidade que o ambiente pedir. Aqui nas demais informações aqui embaixo, nós temos o brilho, né, sobre ele, né, encontrar o dispositivo, o QR Code do aplicativo, que já já eu falo para vocês, e redefinir, que é formatar ele. De baixo para cima, nós temos aqui agora já o menu, né, temos o monitoramento da pressão arterial, o ritmo cardíaco, tá? A tradução é uma pedraeta, mas na verdade é os batimentos cardíacos. Temos as informações sobre alguma mensagem que você receber de alguma rede social. Lembrando que ele mostra, assim, parte do texto, só se for muito grande para ele não mostrar tudo. Temos aqui a informação, a opção desligar. Opa, ele apagou. Deixa eu acender de novo. Aqui em mais, nós, opa, apagou, deixa eu ver. Opa, saiu, vamos voltar lá. Aí, aqui em mais, nós clicarmos, nós temos mais informações de brilho, só bem, aqui o que eu já tinha visto, né? Monitoramento de sono, aqui em desporto, que são as atividades, nós temos aqui as cinco atividades que foram mencionadas lá no site, tá? É só você clicar em qualquer uma delas, ele vai ter um cronômetro regressivo, vai iniciar a atividade, para pausar é só arrastar para o lado, pausar ou dar o stop. Tá? Na atividade. Continuando aqui, nós temos um cronômetro, que é bem útil para quem gosta, né? Aliás, pulei aqui, né? Contador de passos. Temos o cronômetro, tá? Para quem gosta, eu já passei pelo contador de passos. Temos aqui a informação do clima-tempo. Quando ele estiver pareado ao seu smartphone, ele vai mostrar o clima da região onde você está, tá bom? É basicamente isso, é um smartwatch bem simples, mas muito funcional. Vamos continuar aqui, então? Pera aí. Então, galera, né? Continuando aqui. Nós já vimos aqui do lado, arrastando para esse lado, você tem as informações das notificações das redes sociais. Para esse outro lado, nós temos alguns atalhos, né? Nós já vimos lá dentro, olha, algumas funções. Bem legal mesmo, tá bom? Vamos ver aqui de cima para baixo, nós já vimos que são o menu dele, tá? Olha, como vocês podem ver, como por ser o primeiro lançamento da marca, ele é simples, mas é muito bonito. Pulseira em fecho de metal, tá? Em fecho totalmente em metal e é muito confortável. Eu vou colocar ele aqui no braço para a gente dar uma olhada, olha só, galera. Ele é bem confortável, tá? O tamanho, sobre o tamanho dele aqui, ó. Não é um tamanho tão desproporcional assim, tá? Tanto para homens como para mulheres vai ficar bem legal. Olha só o tamanho dele aqui, ó. Fica bonito no pulso. Super bonito, ó. Não incomoda de forma alguma. Além de ter um design bem, né? Bem moderno, né? Todo aqui, ó. Todo arredondado. Todo feito em... O corpo dele é todo em metal, não é feito de plástico. A tela dele tem resolução HD, como vocês podem ver aqui. Eu vou até pegar um paninho aqui para limpar essa tela. Porque as marcas de dedo são inevitáveis, né? Mas olha só, vou ligar aqui, ó. Para vocês verem. Olha aí, gente. Muito bonito, tá bom? Olha só, eu vou até testar, vou até fazer uma caminhada e vou levar ele aqui agora. Mas olha só, muito bonito. Fica no pulso, bem legal. Sobre o aplicativo... Deixa eu tirar ele aqui do pulso para mostrar para vocês agora o aplicativo dele. Vamos falar um pouco sobre o app. Agora falando do aplicativo. O nome do aplicativo que você vai baixar, galera, é esse aqui, ó. The Fit, tá? Disponível para Android ou também para iOS. Aqui, de cara, o aplicativo é muito fácil, totalmente traduzido para o nosso português. Na primeira guia do aplicativo, você vai ver que tem várias informações da temperatura, tá bom? Nós temos também a informação do clima. Temos aqui a frequência cardíaca, pressão arterial e dormir, né? Quando você estiver dormindo com o relógio, perdão, ele vai fazer o monitoramento. Opa, saí aqui. Então, continuando aqui. Na segunda guia, é o movimento. Quando você estiver fazendo as suas atividades físicas. Aqui nós temos a de dispositivo. O dispositivo, o primeiro botão aqui, a primeira opção é para você sincronizar. Ele já está conectado, como vocês estão vendo. Aqui nós temos a opção de sincronizar os dados. Eu não vou sincronizar aqui, já está tudo pareado, né? A função tirar fotos. Ou seja, você agita o smartwatch, ele vai tirar uma foto remotamente. Temos aqui as configurações, lembrete de sedentarismo, lembrete para você virar o pulso e ele ligar a tela. E lembrete de beber água. Para quem não gosta de beber água, é bem interessante. Temos as notificações, tá? As notificações eu habilitei tudo aqui, ó. Você pode deixar todas ou você pode habilitar as quais você quiser, né? Você pode desligar algumas e deixar as outras. Toda vez que a gente enviar alguma mensagem, ele vai mostrar, lembrando que ele mostra o texto, tá? Com essa telona que ele tem aqui, gente, 1.3 polegadas, ele consegue mostrar boa parte do texto. Não consegue mostrar tudo, dependendo do tamanho, mas boa parte ele consegue. Nós também temos aqui, é, configuração de as min... Opa, perdão. Nós temos aqui também a função despertador inteligente, que ele vai vibrar. Ele não tem alto-falante, mas ele vai vibrar, né? No seu pulso, para ajudar você a acordar na hora. Sobre as watch faces, né? Nós temos, infelizmente, como é o primeiro lançamento da Zygmunt, ele tem poucas. Mas acredito que com algum update, algum upgrade que eles lançam, alguma atualização, vá ter novas watch faces. Mas, por enquanto, nós temos essas aqui, tá? Ao clicar sobre qualquer uma delas, você pode instalar diretamente lá no seu smartwatch. Fora as que ele já tem instalado, que já já eu mostro para vocês, ó. Você vai pedir para iniciar a sincronização, mas se você não quiser, só cancela e volta aqui. Nós temos também aqui, encontrar pulseira. Quando você dá o play, a pulseira vai, ó, tá vibrando aqui. E é basicamente isso. E aqui em meu, você cria o seu perfil com as suas informações particulares, tá bom? Então, o aplicativo é muito fácil de mexer. Não tem segredo, bem tranquilo mesmo, tá bom? Então, galera, considerações finais. Na minha opinião, compensa ou não comprar, Helder? Compensa sim. O relógio, ele é bom, ele é bonito e ele é barato. E ele é barato por quê? Se você quiser comprar um smartwatch muito baratinho, você não vai ter alguns recursos. Esse aqui eu achei bem legal. O que eu não gostei muito é que ele não tem como personalizar um papel de parede com nossas fotos. Mas acredito que isso talvez venha numa futura atualização, afinal, é o primeiro modelo, é o primeiro software dele, tá? Da Zigme. Mas parece ser muito promissor. Só pela qualidade do acabamento, pulseira e construção do equipamento e facilidade de mexer e manusear, eu já gostei muito, além da sua resistência à água, que é apropriado até mesmo para natação, como vocês viram. Então, sobre as watch faces, você vai ver aqui na tela, você vai clicar e segurar, tá? E aí ele vai mudar. Calma, deixa eu clicar para vocês darem uma olhada como é que funciona. Ó, ele vai mudar, ele mudou para essa daqui. Vamos lá, vamos clicar de novo e segurar. Ele vai mudar mais uma vez. Pera aí, você clica e segura e muda. Isso, ó, mudou mais uma vez. Vamos ver se tem mais alguma. Aqui, vamos clicar e segurar. Pronto, mais essa. Vamos ver se tem mais alguma agora. Tem mais essa aqui ainda, ó. Tem várias watch faces nele, viu? Olha, mais uma ainda. Ele já vem com várias watch faces instaladas. Vamos ver se tem mais alguma. E voltou para aquela inicial. Essa forma de mudar o watch face é um pouco mais diferente, né? Um pouco mais chatinha, mas nada que atrapalhe o uso do smartwatch. Se eu recomendo a compra, sim, galera. Ele é um smartwatch unisex, tá? Tanto para meninas quanto para os rapazes. Vai compensar bastante a compra dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou tentar conseguir um cupom para a gente dar de desconto. Se eu conseguir, já vou deixar aqui na descrição para vocês. Então, aproveite, tá bom? Lançamento da Zygme, tá? X01 Lunar. Vale muito a pena. Tá bom? A loja oficial está no AliExpress. Eu vou deixar também informações do site oficial da marca. E é isso aí, galera. Quer um smartwatch que te ofereça qualidade no acabamento, seja a prova d'água e você consiga monitorar suas atividades físicas? Esse aqui, o que você está procurando, é o Zygme X1, tá bom? E vale muito a pena, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se eu demorei muito. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários ou chama a gente lá no Instagram, o nosso direct, arroba jacaratec. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.